Oi gente, eu vou falar sobre peças essenciais, aquelas peças que toda mulher, veja bem, toda e qualquer mulher precisa ter no guarda-roupa pra ter aí um guarda-roupa versátil. Não sabe do que eu tô falando? Então não deixa de assistir os últimos vídeos que eu postei aqui no canal falando sobre compras assertivas e também sobre guarda-roupa versátil. Porque aí sim você vai conseguir facilitar a sua vida na hora de montar seus looks, comprar de uma maneira mais certa, com foco naquilo que você precisa ter e aí você vai facilitar a sua vida sem desperdícios e sem aquela demora. Agora, meu Deus, eu não tenho o que vestir? O que será que eu visto hoje? Ou então, meu Deus do céu, meu guarda-roupa tem sempre a mesma cara? Por que eu tô sempre com a mesma roupa, meu Deus do céu? Então assiste aqueles dois vídeos pra que a gente consiga ter aí um guarda-roupa mais versátil, comprar de uma maneira mais certa, ter foco naquilo que você vai comprar e também as peças essenciais que dão a base do seu guarda-roupa. Oi, gente! Meu nome é Karine Telles, sou consultora de imagem e estilo e hoje eu estou aqui pra facilitar ainda mais a vida de vocês. Vamos falar sobre peças essenciais. Aquelas peças que sim dão a base do seu guarda-roupa e facilitam na hora de você fazer aquelas montagens de looks aí. E sim ter aí um guarda-roupa mais versátil, você conseguir fazer aquelas trocas e fazer aqueles looks bacanas e sim fazer com que você se sinta com um look e roupa nova todos os dias. Então uma dica, corre lá, pega uma caneta e um papel pra que você consiga anotar todas as peças. Porque sim, essas peças essenciais vão dar a base do seu guarda-roupa e sim a gente vai ter um guarda-roupa mais versátil, tá bom? Então vai facilitar e vai fazer com que você tenha roupa pra todas as horas. Ou seja, trabalho, lazer pra todas as horas. Então corre lá, pega a caneta e papel que eu tô te esperando. Então, gente, eu já vou começar falando que são 15 peças essenciais. E essas 15 peças, elas vão combinar absolutamente com tudo que você tem no seu guarda-roupa. Por quê, Karine? Porque sim, elas são peças básicas e mais neutras, né? Então ela vai combinar com aquela peça mais tendência, com aquela peça mais colorida, com aquela peça que tem aí uma estampa um pouco mais chamativa, né? Então ela vai facilitar a sua vida na hora da montagem dos seus looks e vai conseguir aí ter uma versatilidade maior no seu guarda-roupa, né? Então assim, você vai conseguir montar looks incríveis com aquela carinha de nova, sabe? Então por isso que é muito importante ter essas 15 peças e todo mundo precisa ter todas elas no guarda-roupa pra ter um guarda-roupa versátil e também peça pra todas as ocasiões. Mas antes da gente começar, me conta uma coisa aqui. Você é daquela mulher que tem o guarda-roupa lotado de coisas, mas sente que tá faltando sempre aquela peça de ligação, ou seja, aquela peça básica, pra que você consiga versatilizar seu guarda-roupa. Ou você é aquela mulher que tem um guarda-roupa super compacto e não sabe por onde começar. Se você é uma dessas duas, se encaixou, então esse vídeo é pra você. Ah, mas antes das peças, eu não posso deixar de perguntar pra vocês outra coisa. Você sabe por que essas peças são chamadas de peças essenciais? Não? Então já vou te falar agora mesmo. Elas são chamadas de peças essenciais porque essas peças, elas podem ser adaptadas pra qualquer idade, pra qualquer tipo de corpo e também pra qualquer estilo. Por isso que são peças essenciais e qualquer e toda mulher precisa ter dentro do guarda-roupa. Agora sim, vamos descobrir quais são essas 15 peças que você precisa ter. Não sai daí não. A primeira peça é o jeans feito pra você, meu amor. Aquele jeans que você olha e se sente gata, é ele. Você precisa ter aí um jeans um pouco mais vintage, sabe aquele jeans mais clássico, sabe? Sem muito rasgo, sem muitas taxas, sem muitas aplicações. Você precisa ter aí aquele jeans que você denomina perfeito, sabe assim? Então, gente, é muito importante que você tenha um jeans mais básico dentro do seu guarda-roupa pra que você consiga aí versatilizar aquelas outras peças que você tem aí dentro do seu guarda-roupa. Então, independente do modelo, se você gosta aí do modelo mais skinny, do modelo mais bom jeans, daquele modelo mais flare, independente do modelo, se ela é clara, se ela é escura, aí vai do seu gosto pessoal e também que valorize o seu tipo físico. Então, é bacana você deixar aí um tempinho pra você procurar aquele jeans perfeito e ter sempre um dele no seu guarda-roupa. Gente, a segunda peça é uma calça preta em alfaiataria. Mesmo que você aí seja uma mulher mais casual, não seja uma mulher tão clássica, você precisa ter uma calça em alfaiataria. Porque às vezes a gente tem aquele evento, né, mais formal, que a gente precisa estar apostando, né, numa calça em alfaiataria, né? Então, aquela preta é essencial pra gente ter no nosso guarda-roupa. Ou até mesmo, né, uma ocasião aí que a gente precisa estar um pouco mais formal, talvez uma entrevista de emprego, né? Então, você precisa ter, sim, uma calça preta em alfaiataria ali guardadinha no seu guarda-roupa pra esses momentos mais especiais. Aí você me fala, tá bom, Karine, já entendi, preciso da calça preta de alfaiataria. Mas qual comprar? Aí, gente, vai do gosto do cliente, né? Você pode comprar aquela mais moderna, aquela com cinto, a sem cinto, a mais clássica, a mídia comprida. Aí vai do seu gosto, da que você se sente mais bonita, daquela que valoriza seu tipo físico assim, como a calça jeans, né? Escolhe aquela que você sente o máximo e aposta nela. A terceira peça também é uma calça, também é preta, mas aí num modelo um pouco mais casual. Então, aí, traz uma peça, uma calça preta num brim, ou num couro, ou numa sarja. Você que escolhe, você que decide. Aí você me pergunta, tá bom, Karine, mas qual modelo? Aí, gente, já falei, né? Aquela calça que mais valoriza seu tipo físico, aquela calça que você vai mais usar, que tem mais a ver com a sua cara, que tem mais a ver com o seu estilo pessoal, sim, ela vai dar um toque bacana e moderno nos seus looks, e também vai fazer com que você versatilize aí seu guarda-roupa. Porque essa calça preta, ela vai aí fazer com que você crie looks pro seu dia-a-dia. Então, pensa comigo, agora no inverno, o inverno chegou, você pega aquela calça de couro, coloca aí um tricôzão por cima, ou então um moletom. Você consegue trazer esse couro pro dia-a-dia, faz aí um mix de texturas, né? Com texturas diferentes. E isso vai deixar seu look automaticamente mais interessante visualmente. Então, sim, vai te dar um look moderno, muito bacana, né? E vai versatilizar seu guarda-roupa com aquelas peças mais tendências. Então, é importante você ter aí uma calça mais casual no preto. E a nossa quarta peça nada mais é do que a leg. Sim, a leg, eu sei que você tá aí falando, aham, sei, a leg. Sim, gente, a leg. Aquela leg um pouco mais encorpada, né? Ela é super interessante, gente. A leg em preta, tá? Então, assim, pra ela ser essencial, ela precisa ser preta. Aquela mais encorpadinha. Porque, sim, ela é versátil. Principalmente agora no inverno, por ela ser mais justinha, você coloca com uma bota e um tricô por cima, fica super bacana. No verão, né, você pode tacar aí um tênis nos pés ou uma sandalinha com um camisão por cima, fica super legal. Então, sim, ela é um modelo super versátil, né? Aquela leg em preta, sabe? Aquela bem essencial pro nosso guarda-roupa. Então, guarda ela aí, porque ela, sim, vai versatilizar seu guarda-roupa. E você vai conseguir montar números looks com ela. A quinta peça é a camisa. Camiseta. Camiseta. A t-shirt, a famosa t-shirt. Sendo ela branca, preta, cinza ou com listras, ela, sim, é uma peça essencial no nosso guarda-roupa. Porque, sim, vai te dar aquela cara de mais moderna, sabe? Se você coloca aí uma calça em alfaiataria, aquela camisa, aquela camiseta, né? Como aquela calça de alfaiataria te traz um high-low bacana, né? Te traz aí um look mais moderno visualmente. Então, sim, essa camiseta branca, ou a preta, ou a cinza, ou a de listras, ela é essencial no nosso guarda-roupa. Não pode faltar, gente. Então, guarda ela aí também, tá? Se você não tem, aposta. Porque, sim, ela vai fazer com que você versatilize seu guarda-roupa e você tenha aí looks bem bacanas e fashionistas. E a sexta peça, muitas meninas já devem ter escutado falar que é a camisa branca, gente. Ela, sim, assim como a legging, ela é muito versátil. E você consegue usar ela desde o inverno até o verão, outono, primavera. Ou seja, você consegue usar ela em todas as estações e também ocasiões, né? Porque ela pode ir de um look super formal pra um look super casual. Você pode trazer ela mais abertinha, né? Fazendo aí ela virar uma terceira peça. Ou você pode usar ela aí toda fechadinha com a própria legging, né? Então, ela é super versátil e também consegue dar uma acalmada naquele look super fashion, sabe? Se você tem aí uma peça super tendência, que você não consegue trazer ela pro dia a dia. Se você joga essa camisa branca, você consegue trazer sim. Por quê? Porque ela dá aquela acalmada. E outra, né, gente? Você consegue usar ela de várias maneiras, muitas maneiras. Então, sim, é uma peça super versátil. E a sétima peça é a camisa jeans. Gente, a camisa jeans você precisa ter no seu guarda-roupa. É uma peça super versátil, né? Você consegue usar ela aberta, como se fosse uma jaqueta. Você consegue pegar ela, fechar ela e usar aí com uma peça um pouco mais coloridona. Por quê? Porque ela é, sim, uma peça neutra, né? Porque o jeans, ele é uma peça neutra. Então, você consegue, sim, trazer aí ela com peças mais coloridas, mais estampadas. E ela é uma peça em alfaiataria. Então, ela traz aí um ar de um pouco mais arrumadinho pro seu look, sabe? Então, você precisa ter essa peça. E é uma peça super versátil. E a oitava peça é o vestidinho preto, aquele precinho básico, sabe? Gente, vale a pena você tirar um tempo, descobrir aí qual é aquela modelagem que mais te valoriza. Aquele modelo que mais te deixa aí com aquele ar de maravilhosa, sabe? Que você olha e você ama o que você tá vendo no espelho. Então, vale a pena você descobrir qual é a modelagem, qual é o estilo de vestido que você mais gosta e apostar naquele pretinho básico. Por quê, gente? Porque ele é super versátil. Você consegue usar ele como uma terceira peça e um escarpão, levar ele pra um momento um pouco mais clássico. Você consegue levar ele aí pra um momento mais de trabalho, né? Você consegue colocar um jeans por cima e um tênizinho branco nos pés e levar ele mais pro casual. Então, você consegue usar ele de maneiras diferentes, né? Consegue usar ele aí em ocasiões diferentes. Então, ele é super versátil. Você precisa ter um vestidinho preto básico no seu guarda-roupa. E a nona peça é uma saia. Aí você me pergunta, Karine, mas qual que é a saia? Sim, gente, qual que é a saia? Aquela que mais tem a ver com o seu estilo, que mais tem a ver com a sua cara, né? Aquela que você gosta de apostar, né? Então, independente dela ser plissada, dela ser mais lápis, né? Dela ser um pouco mais abertinha, dela ser mais ladylike. Independente do modelo, você precisa ter uma saia dentro do seu guarda-roupa. Só que tem que ter aí um comprimento mais padrão, né? Que ela não seja muito curtinha. Então, que ela seja aí um pouquinho mais em cima do seu joelho ou três dedinhos acima do seu joelho. Por quê? Porque aí vai ter um comprimento um pouco melhor, né? Pra que você consiga levar ela desde ambientes de trabalho até pro seu lazer. Então, aí, se ela for um pouco mais curtinha, que seja nesse comprimento mais padrão. Agora, se ela for mais comprida ou mais midi, aí, filha, se joga, pega, compra, que ela saia, descobre, aquela saia que você mais gosta. E sempre tenha um modelo dela dentro do seu guarda-roupa. Ah, esqueci de falar, né, gente? Se for estampada, pega numa estampa um pouco mais clássica, né? Que você consiga estar versatilizando com todas as suas peças. Então, se você for comprar num modelo mais estampado ou um pouco de cor, né? Se você gosta de cor e quer trazer um pouco de cor pra sua saia, prefira ela em cores neutras, né? Ou então, tem aí uma estampa um pouco mais clássica que você vai conseguir versatilizar ela cada vez mais. Tá bom? Porque, lembrando que estamos falando de peças clássicas, de peças essenciais, de peças mais neutras, mais básicas, né? Então, se a gente traz uma coisa aí muito colorida, tipo uma saia muito colorida, já vai fugir um pouco disso, né? Então, lembrar sempre, né, pra esse caso aí específico da saia, tá bom, gente? Gente, a décima peça é a jaqueta jeans. Se você não tem uma jaqueta jeans, você precisa ter uma, querida. Por quê? Porque a peça, a jaqueta jeans, ela é aí uma peça de meia estação. Então, ou seja, você consegue usar ela no verão, no outono, na primavera, no inverno, naquele dia que não está tão frio, né? Você consegue usar ela. Ela é uma peça mais despojada, né? Que dá aquele ar mais arrumadinho no seu look, né? Então, também, se você tem aí um look super formal, né, e você coloca uma jaqueta jeans, automaticamente ele já deixa seu look mais despojado. Você já consegue trazer aquela peça mais arrumadinha pro seu dia a dia. Então, a jaqueta jeans você precisa ter, gente. Precisa ter. Todo mundo precisa ter uma jaqueta jeans, um guarda-roupa. Então, faz o seguinte, escolhe aí uma cor, sendo escura, sendo mais clara, que você gosta de apostar, aposta na jaqueta jeans, mas lembrando que ela tem que ser aquele modelinho mais clássico pra que você consiga versatilizar, lembrando que a gente tá falando de peças essenciais. E a décima primeira peça é uma jaqueta de couro. Sim, ela traz personalidade pro seu look, né, e você consegue fazer looks high-low com ela. Ou seja, misturar estilos e deixar o seu look mais interessante, mais fashionista. Então, gente, é muito bacana você ter uma jaqueta de couro aí que você goste, né, que você gosta de apostar, aquele modelo que você mais gosta, tá bom? Então, sim, a jaqueta de couro é uma peça essencial. A décima segunda peça é um blazer preto, gente. Às vezes as meninas gostam de blazer, né, e apostam naquele monte de blazer colorido, mas não tem um preto. Não, gente, a gente precisa ter um blazer preto naquela modelagem que mais valoriza, né, naquele corte que você mais gosta. Porque, sim, ela tem a mesma função da calça em alfaiataria em preto, né, porque, às vezes, você tem aí uma ocasião especial que você precisa estar um pouco mais formal, você consegue colocar aquele blazer e, sim, te trazer um ar mais formal, né? Ou então, aquele, sabe aquele look super casual? Você coloca aquele blazer preto e te dá aquele ar um pouco mais arrumadinho, então fica super chique. O blazer preto é super versátil e você consegue usar inúmeros looks com short jeans, com saia, vestido. Enfim, gente, super versátil. Gente, a décima terceira peça é o colete em alfaiataria. É muito bacana a gente ter um colete em alfaiataria pra aqueles dias mais quentes, né? O colete em alfaiataria tem aí a mesma função do blazer em alfaiataria. Então, pra aquelas meninas que moram aí nos locais mais quentes, né, que não podem usar, né, que se sentem incomodadas em usar um blazer porque é muito calor, pode estar apostando ou substituindo aquele blazer pelo colete. Mas aí você me pergunta, Karine, mas que cor? Uma cor mais neutra, né, gente? Um branco, um caque, né, ou talvez aí um preto também, né? Porque aí você vai conseguir versatilizar mais as suas peças, né? Então, é importante que você também veja a cor, tá, gente? Então, um blazer em alfaiataria numa cor um pouco mais básica. A nossa décima quarta peça a gente vai levar um pouquinho pro inverno, que é o trench coat. É uma peça aí muito bacana, deixa você mais estilosa, né, te deixa aí com o ar mais estiloso, mais arrumadinha. Então, é bacana você ter um trench coat, né? Ele já é aí numa cor um pouco mais neutra, né? Então, você consegue versatilizar seu guarda-roupa, né? E pras meninas que não gostam de apostar no trench coat, Karine, não gostam, não quero de jeito nenhum. Aí eu vou te falar a última peça, décima quinta peça, que é o quê? O cardigan. Gente, o cardigan! Lembra do nosso vídeo do cardigan? Então, gente, o cardigan, se você substituir também esse trench coat pelo cardigan, também dá super certo. Então, você ter aí um cardigan mais neutro dentro do seu guarda-roupa vai fazer com que você tenha aquele look mais quentinho e você vai conseguir versatilizar com todas as peças que você já tem aí dentro do seu guarda-roupa. E eu gravei um vídeo só sobre cardigans, porque sim, nós temos vários aí modelos de cardigan, né? Então, vai lá, assiste o vídeo, vê qual é o cardigan que mais tem a ver com você, que mais tem a ver com a sua cara, né? E depois aposta em um, se joga, porque sim, ele é aí a nossa última peça essencial pra fechar essas 15 peças essenciais do nosso guarda-roupa. Então, gente, essas são as 15 peças essenciais que a gente precisa ter no nosso guarda-roupa. Independente do seu estilo, independente da sua idade, independente do seu tipo de corpo, você precisa ter essas 15 peças no seu guarda-roupa pra que você consiga aí versatilizar seu guarda-roupa, pra que você consiga usar todas aquelas peças que você já tem, sabe? Então, se você ainda não tem essas peças, dê prioridade a elas quando você for às compras. Então, ó, sabe a lixinha de compras que a gente falou lá no outro vídeo, de compras mais assertivas? Então, pega aquela sua lixinha de compras. Se você não tem nenhuma dessas peças essenciais, já escreve lá e dê prioridade a elas, porque sim, com elas você vai conseguir ter um guarda-roupa mais versátil, vai conseguir usar tudo que você tem. Entendeu, gente? Então, ó, o vídeo foi esse. Um beijo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, que é muito importante. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E um beijo.